e aí barra e aí 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 não para moçada e aí 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 e a cabecinha Olha o rolo, tá lá? Olha o rolo, tá lá? Pode. Aí, ó. Ah, mas é só beijuda. Ó a cabecinha, rapaz, no rolo aí, ó. Só beijuda, rapaz. Toma. 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 É do frito. É do frito. Tá moendo. Toma. É, gente, não tem jeito não. Como sempre, é só o peixe que cai na água. É só vim buscar, galera. Toma. Ó Deus na causa, viu? Aí, ó. Tá aqui no rolo, ó. É, Gabriel. Aí, ó.